Estes rostos são um reflexo de uma sociedade historicamente machista. A exposição Nunca Me Calarei retrata 180 mulheres que já sofreram alguma forma de assédio, violência doméstica ou abuso sexual. O projeto começou em junho do ano passado, quando uma adolescente de 16 anos sofreu um estupro coletivo no Rio de Janeiro. O caso chocou o Brasil. 21 painéis da mostra foram expostos hoje, no Dia Internacional da Mulher, na estação de metrô Carioca, no centro do Rio. Os 68 rostos e olhares mostram uma mistura de sentimentos, indignação, medo, raiva, dor, mágoa. Como o processo fotográfico faz com que a pessoa abstraia de onde ela está, ela começa só a ficar lembrando das coisas que ela viveu, e a gente não tem um pensamento muito linear. Então ela vai lembrando de agressão e de repente ela fica com raiva, de repente começa a chorar, então as fotos vão mudando muito. Então a gente, com cada uma, foi escolhendo qual era o pedaço da história naquele olhar que elas queriam contar. A ação no metrô também contou com o apoio da Defensoria Pública do Rio. Desde as seis horas da manhã, a Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher prestou atendimento a mulheres que passaram pela estação. À tarde, as defensoras públicas e o fotógrafo da exposição fizeram uma roda de conversa sobre a violência de gênero, com participação do público. Aliá a arte do março, essas fotos tão impactantes, que sensibilizam as pessoas, que fazem as pessoas parar, para divulgar e orientar mulheres sobre o serviço da Defensoria Pública prestado pelo Núcleo. É um núcleo de 20 anos de Defensoria, que tem uma larga experiência no acolhimento a mulheres em situação de violência, que podem ajudar as mulheres a se proteger, a conseguir fugir desse ciclo de violência. O Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher atende 200 vítimas por mês. De acordo com a coordenadora, geralmente a violência contra a mulher faz parte de um ciclo, que dura de 10 a 15 anos. O agressor costuma ser um homem próximo da vítima, como companheiros e parentes. A violência contra a mulher tem múltiplas faces. Não tem raça, idade ou classe social. De acordo com a Polícia Civil do Rio, as delegacias de homicídio da capital e das cidades de Niterói e São Gonçalo investigaram 132 assassinatos de mulheres, desde março de 2015 até o mesmo mês do ano passado. 63 casos, ou seja, 48% deles foram considerados feminicídios, quando a vítima é morta por ser mulher. Segundo a ONU, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Esses feminicídios normalmente são mulheres que queriam se separar, ou já estavam separadas, e de certa forma estavam fazendo valer o seu direito de não permitir e não querer manter um relacionamento abusivo. A boa notícia é que em cinco anos, o número de medidas protetivas para mulheres mais que dobrou no Rio de Janeiro. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, em 2010, 10 mil pedidos de proteção foram aprovados. Em 2015, o total passou para 21 mil e 600. A aplicação da Lei Maria da Penha, criada em 2006, representou uma mudança de paradigma nos casos de violência doméstica. Acho que essa talvez seja uma linha da Lei Maria da Penha que não tenha sido valorizada e implementada como deveria, que é a questão da reeducação, a questão da educação, do trabalho em escolas, discutir gênero, discutir igualdade de gênero, discutir violência nas escolas. É preciso fazer com que nossas crianças passem também a discutir isso para que tomem nova atitude. Gabriela Mendonça, para a Rede Vida de Televisão.